A senhora está me dando coisa boa para beber? Eu gosto da cara doce, aquela bem vagabunda. É bem a minha cara. Vamos fechar o bico aí atrás? Vamos aprender aqui na frente? Vocês gostam de uma macumba, hein? Muita gente está aproveitando o sabadão à noite para curtir seus prazeres, afazeres, namoros, novelas. E vem tudo macumbá. Os senhores têm uma visão, senhoras, de que pombagira é o espírito da puta, né? A senhora acha? A senhora também não. Boa noite, pode se preparar, viu? Os senhores têm uma visão que pombagira é o espírito da puta. Porque vocês, na cabeça de vocês, botaram na cabeça de vocês que pombagira só mexe com amarração. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é não façam amarração nem mesmo nas suas mentes. Aprendam a conquistar. Se eles trocam. Não adianta nada você chegar e com seus problemas para pombagira eu quero pegar aquele homem que faz recentemente eu estou apontando para a senhora, mas não é o caso não, viu? Ou é aleatório. A mulher chega e fala eu só consigo namorar homem casado. Aí eu vou criticar, vou falar alguma coisa, vai ficar com rava da Umbanda que a Umbanda tem que apoiar esse tipo de coisa. Minha senhora só não está escrito lá que é para não desejar a mulher do próximo não desejar o homem da próxima também é a mesma coisa. E tem muita mulher insegura por aí que faz questão justamente de se envolver com a casada justamente para ficar com aquela ideia de que... O que é essa vozinha de trás? Ela estava felizão? É, é bom mesmo. Não fica duplo discurso. Aí a mulher... Ela cisma que ela só quer homem casado porque ela é insegura então ela começa a criar uma competição com as outras mulheres. Na verdade é porque ela é insegura. A mesma coisa são os homens. São casados. Se é para casar, não é para trair. Eu estou apontando para o senhor, mas não é o caso. Se é para casar, não é para trair. Começou a trair é porque alguém aí está ruim de borracha. Ou é a mulher ou é o homem. É a insegurança. Hoje em dia existe... Eu estou gostando de ver que vocês estão com esse farolete vermelho nos olhos e vocês estão parecendo os cafetas. Ou me sentindo em casa. Vamos lá. Champanhe na taça é paz fina, né? Eu sou no bico. Existe esse tipo de pessoa. Aquela que não sabe ouvir não e a outra é a... que não sabe ouvir não. Eu estou lhe apontando, mas não é o caso. Tem aquela criança mimada que a mãe ou o pai ou a falta da mãe ou a falta do pai ou o excesso de vó. Mimou, mimou, mimou. Não deixava a criança não ter nada. Tinha que ter tudo. Quando a criança cresceu... Posso falar palavrão? Estou na minha casa? Pode. Fudeu. A criança que só não sabe ouvir não... Quando cresceu, vai trabalhar... Não escuta nem o chefe dela. O patrão dela não é bom. O trabalho não é bom. Não tem limite. Cansa. Eu fui estrupada quatro vezes. Eu estou lhe apontando, mas não é o caso. E tive quatro filhos. E criei eles direitinho. Não abandonei nenhum deles. Justamente. Essa criança mimada que não sabe ouvir não. Hoje tem problemas afetivos. Pede as coisas ou manda a mulher. Ela cria uma póstima necessidade... De ter as coisas. Se ela tinha tudo que era boneca... Tudo que tinha quando era criança... Cresceu, ela quer gente. Ela quer possuir. Muitas vezes o relacionamento... É uma relação... De amor entre os dois. Mas hoje em dia eu vejo muito caso... Que é possessão. Então eu já vou dizer... Ninguém é de ninguém. A única coisa que vocês fazem sozinhos nessa vida... É nascer e morrer. Esse negócio que ela... Se ela me largar, eu mato ela. É involução. Aí vamos para aquele outro que não sabe ouvir não. Aquele outro que teve uma vida desgraçada. Trabalhou. Foi desprezado pelo pai, pela mãe. Eu estou lhe apontando a senhora, mas não é o caso. A pessoa foi sempre desprezada. Quando ela cresce... Ela não sabe mais ouvir não. Porque ela só ouviu não. Então ela no desespero... Busca o sim. E aí ela tenta de qualquer forma... Trazer para si... Pessoas. Seja amigos... Seja amantes. E quando é amante... Obriga o amante a ficar com ela. Porque ela não sabe escutar... Aquela coisa que ninguém é de ninguém. Ela já escutou tanto... Não, não está... Quando ela é pequena, né? Estou citando mulher, mas pode ser homem. Tem homem que é ruim de borracha? Eu estou lhe apontando, mas não é o caso. Mas que não assume. E aí fica aquela coisa. Nenhum dos dois se exploram no casamento. Aí vai sofrer. Procurar outras. Quando o amor acabar... Vocês não precisam ficar presos uns aos outros. Porque ninguém nasceu junto com ninguém. Ah, eu vou lá na casa do trabalho de macomba? Cadê o caso hoje? Eu estou lhe apontando, mas não é o caso. Vou lá na casa de macomba... E eu vou pedir isso, isso, isso e aquilo. Só porque é Exu, não significa que ele vai fazer suas pequenas maldades. Seus desejos. Aquilo que você não sabe ouvir, não. Muitas vezes, você vai escutar aqui dentro, vai procurar um psicoloco. E se você não está preparado para ouvir isso, a serventia é aquela porta. Tem tanta porta nessa casa? Finge que vai mijar. E se serve da porta. Porque aqui você vai ouvir bastante verdade. Não pense que vai ser agradável, não. Vocês olham essas caras de umbanda? Vê só a imagem de mulher, de pombagira, tudo vermelho. Sempre pelada. Sempre pelada. Olha, se você me visse pelada, você ia fugir. Quero cão. Todo mundo cresce, vive, morre, envelhece. E eu me permito dizer que eu venho na minha forma velha. Sábia. Sofrida. Mas falo os palavrão também. A minha parte é essa. A minha parte de falar de ser vulgar é essa. É de beber no bico. E falo os palavrão que é para descarregar, não é? A senhora fala muito? Não. Mas não parece. Não tem que falar para descarregar. Melhor para fora do que para dentro. Então saibam que num trabalho de esquerda, os senhores vêm para descarregar. Eu estou gostando que ele está me alisando. Eu já falo. Vou até derrubar de novo para ver se ele alisa de novo. Eu já avisei. Quem que organiza a organização? Eu. É. Quando eu vier, por favor. Eu já sou... Eu estou... Eu já fui, né? Eu já não estou mais viva. Mas não estou cega. Meio cega. Na frente. Bota os homens, as mulheres para trás. Mulher eu já sei como é que é. Tá bom. É. Então bota os homens bonitos para frente e as mulheres menos bonitas para trás. Só no meu trabalho, viu? Para eu me alegrar. Tem esses meninos bonitos aqui, mas não é o caso, né? Pode deixar. É só para alegrar vocês. Eu vou colocar todos os homens bonitos na frente. E se tiver, porque eu vou te dizer uma coisa. Tá uma desgrafeira ultimamente. Tá uma falta de gente bonita. Pô, tá pensando que ser feia é bonito. Se veste umas roupas... Eu sei que eu sou ridícula. Por isso que eu chamo Maria Mulambo. E ainda mais vem num cavalo gordo. Mas você está se esforçando. Vai engordar mais pelo que eu estou vendo. Mas você está se esforçando. Não tem coisa boa até comer? Tem, mas eu não posso falar por causa dos menores. Senhores. Levem esse trabalho com muita seriedade. E que os conselhos que forem dados lá, pelos Exu... Depois o senhor me deixa seu telefone. Como se eu soubesse usar. E como se eu tivesse essas coisas. Umbanda é alegria. Umbanda é para você chegar e se sentir na sua casa. No caso, ou casinha bagunçada. Cheio de palha. Mas isso é axé. Muita gente não entende. Mas isso é axé. É a cura que vocês precisam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.